Vamos continuar com a nossa aula. Então agora nós vamos fazer alguns troncos. Vamos começar a detalhar mais, né? Então para isso vamos pegar aqui, ó, vermelho. De azul. Um pouquinho de branco. Vamos pegar um pouquinho mais de azul para dar uma quebradinha mais nesse tom. Então, mais roxinho, mais puxado para o lilás. Nós vamos pegar o nosso pincelzinho aqui, o estiletezinho. Mais de mídia, um acrílico que tem aqui. Vamos diluir aqui a tinta. Vamos pegar aqui nessa parte mais clara. Aqui nós vamos fazer os galhos, né? Vamos montar alguns galhos. Vamos pegar essa mesma mistura aqui, ó. Vamos fazer um tonzinho mais escuro. Um pouquinho de amarelo óxido também. Um pouco mais de azul. Vamos fazer um tom mais escuro assim. Nós vamos colocar... Um pouquinho de galhos. Um pouquinho de galhos. Vamos marcar alguns galhos, né? Depois nós vamos pegar carminho aqui, ó. Um pouquinho mais de azul da prússia. Um pouquinho de ócre. Um pouquinho de ócre. Essa parte mais clara aqui. Marcar uns galhos mais escuros aqui, ó. Alguns galhos escuros. Um pouquinho de ócre. Um pouquinho de ócre. Vamos pôr alguns galhos escuros. Aqui também vamos pôr alguns galhos, ó. Pôr alguns galhos aqui, nessa parte aqui, vou colocar uns galhos mais claro. Depois desse aqui nós vamos clarear os troncos dele, né? Deixar alguns mais claros aqui, né? Aparecer aqui, ó. Vamos pôr vários galhos, né? E a mesma coisa também. Vamos pôr os galhos mais escuros, por baixo. E aí nós vamos detalhando, né? Foi. Agora nós vamos começar... ...detalhar. Vamos começar a fazer os detalhes, deixar a paisagem mais interessante, né? Mais harmônica. Vamos lá. Nós vamos pegar... ...um pouquinho desse amarelo. E um pouquinho do ócreio também. Amarelo permanente claro. Amarelo do ócreio. ...um pouquinho de azul. Bem pouquinho azul. Nós vamos... ...trabalhar com o pincel pequeno. Vou pegar esse aqui, ó. Aí vocês anotem na lista. Eu tinha... ...colocado esse aqui, né? Mas eu vou usar um menorzinho pra fazer os detalhezinhos. É o mesmo as cerdas, mas é o número 4, né? Deve ser o número 4. Tá apagado aqui. Mas é um bem pequenininho. Menorzinho que vocês têm pra detalhe. Vou pegar aqui, ó. Carregar de tinta. Nós vamos pegar aqui, ó. ... Deixar bem clara essa parte. Tá bem iluminado aqui. ... ... ... ... ... ... ... Mais clarinho. Nós vamos criar agora um ocre, um pouquinho de azul, um pouquinho mais de amarelo, criar outros tons de verde, vamos pegar esse tom mais verde aqui. Vamos trabalhar aqui, né? Deixando mais claro aqui nas pontas. Estou moldurando aqui, ó. Mais clarinho na ponta. Vamos pegar toda essa parte aqui da ponta e vamos clarear. Tá bem, ó? Vou pegar uns matinhos, né? Prontinho. Mesma coisa, nós vamos trabalhar no outro lado também. Mesma coisa desse outro lado também. Uma. Um pouquinho mais de azul. A gente consegue obter um tom de verde, né? Tem. Matinho em volta. Mais azuladinho. Mais de ocre. vamos trabalhar nessa parte aqui detalhando e nós vamos jogando detalhe de luz, sombra vou pegar o pincelzinho aqui mais azuladinho, um pouco de branco vamos fazer umas umas arvorezinhas aqui limpar o pincel mais marronzinho mais azul por baixo aqui vamos escurecer mais nós vemos com muitos tons detalhando mais azuladinho aqui mais seco agora nós vamos bem mais azuladinho pincel mais raspando assim, deixando marcado assim mesmo nós vamos marcar toda a parte escura e a gente vai vamos pegar um pincelzinho maior pegar esse aqui que é bom mais firmezinho para a gente começar a detalhar primeiro eu vou pegar branco um pouquinho de vermelho meio meio rosadinho e um pouquinho de amarelo então agora vamos carregar o pincel a gente vai trabalhar essa parte de luz uma parte de luminosidade de luz de luz de luz de luz de luz de luz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar um pouquinho mais de azul agora, um pouquinho mais de azul, magenta. E aí Um pouquinho mais aqui também, assim. E vamos... Mais lavadinha, mais lilás, né? E aí De claro, ali nas pontas, ó. Deixar bem clarinho essas pontas aqui. Recebendo uma incidência maior de luz, né? Vamos... Tá bem... Mais de azuladinho, com o ocre. Mais clarinho. Aqui também, né? Clarinho também embaixo, né? Definir mais essa parte de baixo aqui. Deixar mais clarinho. A gente consegue... Mais de azuladinho, com o ocre. 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 mais esse roxinho nós vamos selar aqui assim mais a vermelhadinha trabalhar mais assim a vermelhadinha mais de ócreo aí um pouco mais de claro por cima nós vamos trabalhando a parte de barranco tudo bem mais claro mais avermelhado nós vamos pincelar bastante assim deixar bem trabalhado aqui nós vamos pinceladinho assim vamos trabalhar bastante nessa parte e escuro vermelho vermelho nós vamos trabalhando mais amareladinho por cima fora aqui mais amareladinho assim volta fora por baixo nós vamos jogando luzes assim pelo meio bem bem umas vegetações braminhinhas sempre tem né vamos pincelando aqui detalhando né trazendo uns detalhezinhos mais escuro na ponta aqui curar mais aqui é isso aí aí na próxima aula gente nós vamos continuar detalhando mais ainda vamos colocar mais detalhe vamos lá vamos lá nós vamos vamos lá Obrigado.